Fala rapazes da passaria O videozinho de hoje é dele Caboquinho Pé de Serra Santa Maria Conhecido em algumas regiões do Brasil Trouxe ele aqui para a metalúrgica que eu trabalho Metalúrgica do Tio Coelho E vamos para o video Mais ou menos 20 minutos De muita cantoria Espero que a rapaz ela goste Um abraço aí do Marquinhos Dos passos de oficial A todos os criadores de caboclo do Brasil Cuida Um abraço aí do Marquinhos Um abraço aí do Marquinhos Um abraço aí do Marquinhos O que vai ser o p interdisciplinary E aí eu vou teder Eu vim votar no início de ele O que vai? Eu quero votar muito bem Eu quero que o Wellington Deixa eu ver O Heute Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.